Ter um altar em casa é tudo o que todo mundo precisa. Você cresce, cultiva esse relacionamento com Deus. Podemos vir e estar juntos porque a gente sabe que aqui a gente vai encontrar o Senhor. Você tem memórias especiales, você tem conexão especial com a família. Para orar e glorificar o nome de Deus em tudo que você faz, é ser sagrado como Deus me quer. É como se fosse um segredo que a gente descobriu e a gente aplicou na nossa própria vida. Uma família em chamas é fruto de um altar no lar. Uma família em chamas é fruto de um altar no lar. Uma família em chamas é fruto de um altar no lar. Uma família em chamas é fruto de um altar no lar. Uma família em chamas é fruto de um altar no lar. Uma família em chamas é fruto de um altar no lar. Obrigado.